Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Fabiana Araújo, sou pedagoga, formada também em especialização em alfabetização e letramento e educação inclusiva. Eu estou aqui para falar com vocês, professores, que querem uma ajuda, umas dicas de atividades para crianças com autismo. Eu vou postar aqui no meu canal, eu estou criando esse canal para postar para vocês e mostrar como fazer atividades concretas para se trabalhar com crianças autistas, dá para trabalhar também com crianças da pré-escola, com crianças que têm dificuldades no aprendizado, que estão na fase de alfabetização, tá? Então, eu vou deixar ali passo a passo de cada atividade que eu vou fazer para vocês aprenderem e fazer aí com alunos de vocês, beleza? Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Eu tenho outro canal onde eu coloco essas atividades em prática, tá? Que eu faço aulas para crianças que têm dificuldade. Dê uma olhadinha lá no meu outro canal, tá? Beijo e até os próximos vídeos. Tchau!